Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto a trazer as informações do nosso gremel no mercado da bola gremista. Hoje, quarta-feira, que droga. Logo mais, tem pré-jogo aqui no canal do Farido, tá? Vem com a gente, vem com a gente. Vamos fazer esse pré-jogo muito legal, muito legal com a tua participação. Porque vai ser legal por tua participação, porque pra mim só tô indo fazer o jogo por causa de vocês. Porque, olha, Grêmio e Flamengo, eu realmente tô com o pé bem atrás, bem atrás. Olha, não sei realmente. Esperamos que não seja uma goleada, né? Não esperamos uma goleada. Esperamos uma vitória, claro, mas é difícil, é difícil ficar pensando nisso. Mas já deixa aqui nos comentários o quanto é que tu acha que vai ser o jogo, o que tu acha desse Grêmio pra 2024, né? Caso consiga uma vaga direta pra Copa Libertadores da América. E, é claro, não deixa de curtir o vídeo, é muito importante. É muito importante mesmo, é claro, compartilha ele também nos teus grupos aí de Grêmio, tá bom? Então, bora pras informações. Essa eu achei bem interessante, porque mostra um pouco como é que foi a mentalidade da diretoria em questão de contratações para o Grêmio no meio do ano. Lembra o Leandro que teve problemas com a CNH falsa em 2012? Pois é, em entrevista a um grande veículo de comunicação, ele mesmo afirmou que o Grêmio tentou por várias tentativas a sua contratação. Muito dependendo também do tempo dele não jogar, também pelo valor, é claro, e também sua habilidade, né? Vamos combinar, ele estava há sete anos no Japão e voltou. E vamos combinar, né? Isso mostra, na minha opinião, a mentalidade que a diretoria do Grêmio teve com relação às contratações no meio do ano. Mas tudo bem. Douglas Costa sem clube, hein? Vale a pena? 51 jogos, 8 gols lá nos Estados Unidos. Acho que os números já dizem-se por si só. Essa informação é interessante, porque eu gosto desse jogador, não acho que ele seja um mau jogador e acredito que seria muito importante para o elenco do Grêmio. O jogador Iohan. É, ele está em uma das listas de dispensa do Atlético Mineiro e pode, e tem, é o nome que agrada a diretoria do Grêmio, né? O nome que agrada também é o técnico Renato Portaluppi, caso fique em 2024, né? O jogador tem 30 anos e também o Santos é um dos interessados nele. O Grêmio estaria dando um chapéu no Santos. Que, olha, o Santos se cair tem que, olha, o Grêmio abrir o olho na situação do Santos, porque, ó, raro, né? A redução do, é, do, do quanto vale o jogador diminui muito caindo para a Série B, né? E, ó, isso é caso, caso. Não existe nenhuma especulação, nenhuma informação de que o técnico Renato Portaluppi saia, tá bom? Não existe, não existe nada, 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 nada. Mas, caso o Renato não fique, caso, sumiu, sumiu. O técnico que o Grêmio, graças a Deus, vai buscar, graças a Deus, mas daí tem que dar tempo ao homem trabalhado, tempo ao tempo, tá bom? Porque tempo é bom no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, senão o cara é demitido em quatro meses e vão achar que é o Thiago Nunes. De novo. Técnico Juan Pablo Voivoda é o nome preferencial da diretoria do Grêmio, caso o Renato não permaneça em 2024. O técnico recebe cerca de R$ 790 mil no Fortaleza. Então, o que você acha desta contratação, entre aspas, caso venha? Juan Pablo Voivoda é o nome para recuperar o nosso Grêmio, aquele futebol vistoso, como o Renato mesmo dizia, né? O melhor futebol do Brasil. É, deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? E não te esquece, logo mais tem pré-jogo para Grêmio e Flamengo aqui no canal do Farido. Tchau, tchau.